Pode ficar tranquilo que eu ainda não fiquei maluco, mas sim, hoje nós vamos construir as frutas do Bloxfruits no Minecraft. E isso basicamente vai ser meio que uma trollagem. Bom, o Nicolas não sabe que a gente vai fazer isso, eu pedi apenas pra ele entrar no Bloxfruits e a gente vai roletar algumas frutas. E a fruta que a gente roletar, a gente vai construir no Minecraft. E aquele que construir a melhor fruta vai vencer. Eu também tenho um canal onde eu posto vídeos de Minecraft, se você quiser conhecer, tá aí na descrição. E calma aí gente, eu ainda não fiquei louco, tá? E eu decidi trazer esse desafio aqui porque, cara, eu achei que vai ser sensacional. E se vocês gostarem e quiserem mais desses desafios assim, construindo alguma coisa do Bloxfruits no Minecraft, comenta aí embaixo. E mano, vamos ver quem tem os dotes construtivos pra fazer a melhor fruta no Minecraft. Então vamos lá roletar e vamos ver qual vai ser a reação do nosso amigo Nicolas. Olha só, Nicolas, eu preciso que tu venha aqui e gire uma fruta. Mas pra que você precisa? Não, só vem aqui e gira, pô. Daí eu vou te contar. Ai, gente, se prepara que ultimamente eu tô tendo uma sorte. E essa minha sorte vai me trazer uma leoparde. Cadê, cadê? Uh, é uma frutinha boa, ó. Ah, vem a fruta do gelo pra você? Caramba! E pra mim vem a diamante. Legal, mas é porque eu não tô entendendo. Então, Nicolas, agora o negócio é o seguinte. Nós iremos fazer um x1 pra ver quem faz a melhor fruta, só que no lugar diferente. A gente vai pro Minecraft e aquele que construir a melhor fruta vai vencer. Nossa, gostei agora, gostei. Bom, Nicolas, já estamos aqui no Minecraft. Esse aqui vai ser o seu espaço e esse aqui vai ser o meu espaço. Então já tá valendo. A gente vai ter quanto... Fala um tempo aí pra cada fruta, vai. Pra cada fruta? É. Cinco minutos você acha que dá, tá bom? Olha, eu vou adicionar mais um pouquinho aí que eu sei que você vai chorar. Então, sete minutos pra cada fruta. Eu vou colocar um cronômetro aqui, ó. O cronômetro irá iniciar em três... Ah, a gente vai começar com a Diamond, beleza? Três, dois, um e valendo! Começou, Nicolino! Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Você sabe como fazer a Diamond? Pra ser bem sincera, não faço a mesma ideia. Vou passar uma vergonha aqui. Calma-se, calma-se. A gente não precisa fazer, tipo... Precisa fazer a melhor fruta que você já viu. Não, tipo, não precisa fazer, é... Tipo, gigante, né? Acho que não. Eu vou fazer um pouquinho pra ver se eu consigo colocar detalhes, sabe? Pra ver se eu consigo ganhar uns pontos aí com o pessoal. Ah, entendi, entendi, entendi. E eu não tô falando nada. Ah, eu vou fazer também, né? Cara, não sei se assim vai ficar da hora ou não, mas... É o que tem. Cara, eu tô com medo... De errar na questão da cor. Eu também tô. Eu acho que eu escolhi uma coisinha boa. Eu vou meio que colocar a Ice e a outra com os mesmos... Os mesmos blocos, eu acho. Deixa eu ver aqui. Cara, isso daqui vai ser Complications. Na verdade, pra Ice eu já tenho... Eu já tenho algo... Mano, já foi um minuto, tá, Nicolas? Mas já? Ué, você tinha falado da questão do rolê, mano? Tá, o que que eu... Cara, eu tô, tipo, ainda procurando a questão da cor do bloco. Ah, vai ser esse aqui mesmo, senão eu vou ficar perdendo muito tempo. Tá, beleza. Vamos começar a parte da criação aqui, né, menino Nicolas? Cara, eu nunca imaginei que eu estaria fazendo isso. Por que não? Algo muito fora do comum? Ah, porque, assim, a gente nunca imagina que a gente vai estar fazendo, tipo... Como eu posso explicar? Uma fruta no Minecraft. É que nós é fitness. O que que tem... O que que isso tem a ver? Ué, tudo a ver. Fazer uma fruta no Minecraft é fitness agora? Não. A gente é fitness. Ué? Min... Ué? É porque a gente tá fazendo a fruta no Minecraft. Tá, tá, tá. Entendi. Ué, isso tá muito feio. Ué, foi. Ó, Nicolas. Eu, eu... Se não acabar no tempo, vai ter que ficar do jeito que ficou? É só tchau. É, só tchau, não é? É, né? Não tem muita coisa pra fazer. Vamos lá, jo... Ó, eu juro pra você que eu tô... Mano, eu tô tentando fazer o meu melhor. O problema é que, tipo assim, a gente tem que concentrar, tem que fazer um monte de coisa. Isso aqui é mais difícil do que aparenta ser. E olha que querendo na fruta ainda ajuda que ela é quadrada, né? Não totalmente a Diamond, mas a... Aí se pelo menos é quadradona. É, a Diamond, entre aspas, ela tenta imitar um diamante, né? Opa, já dei dica. É, mas a questão é que... Ai, o próprio nome já dá dica, João. E eu não sei como é que eu faço. Olha, eu... Ficou feio demais. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não tô fazendo de diamante. Eu também não tô fazendo no formato de diamante, mas... Não, eu não tô fazendo com o minério de diamante. Ah, aí eu também não. Aí fica feio demais, eu acho. Então, eu tô fazendo aqui do meu jeitinho. Você sabe, né? Jeitinho Joãozinho de ser bonito. E olha, Nicolas, quatro minutos. Já passou mais da metade do tempo, hein? Não dei mais de sete minutos. Isso porque ele queria cinco, tá? Se cinco já tinha acabado. Mas tá feio demais, João. Ué, Nicolas, foi você que... Cara, quanto mais eu faço... Nossa, ficou muito torto, meu. Eu comecei a colocar bloco, eu acho que eu coloquei bloco torto. Aqui, ó. Onde é que eu errei aqui? Ih, ajeitei. Vamos simbora. Acelera o passo, Nicolas, senão não vai dar tempo. Dá, tem que dar. Tá, perfeito. Nossa, mano, eu tô gostando da minha. Comecei a gostar. Até agora, até agora eu tava simplesmente odiando a minha fruta. Mas agora, olha, eu tô tendo... Eu já tô imaginando ela. Eu tô imaginando a minha longe de mim. Tanto ódio assim. Ó, um minuto e meio. Se for pra ajeitar os detalhes, tem que começar a fazer agora, hein, Nicolas. João, a questão aqui não tem detalhe. Não tem detalhe? Não. Consegui pensar nos detalhes. Calma, 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 respira. Tá. Faz aqui. Faz aqui. Aí aqui a gente faz assim. 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 Não, pera. Vai ter que ser um pouco maior. Deixa eu ver o tempo, Nicolas. 30 segundos. É o que tá tendo. Ah, eu confesso que eu gostei. Gostei muito não. Você vai querer mais tempo? Não. Não tem milagre aqui não. É, eu ia tentar fazer um negócio aqui no meu, mas eu acho que se eu fizer, não vai ficar legal. Então eu vou deixar por assim. Olha. É, não sei, não sei, não sei, não sei. Olha, confesso que eu tô um pouco meio assim, hein. João, você não ganha de mim. Ó, ó, acabou, hein. Acabou, acabou. Acabou, acabado. É demais, é demais. Se você falar já, eu vou remover a parede. Só que primeiro, vem aqui ver a minha, e daí depois eu revelo e mostro a sua. Pode ser. Não vai me dar muita coisa não. Vem cá. Uh! Cor da hora. E aí, você acha que ficou bem da hora, na verdade? Calma aí, você falou que, ah, não vou fazer muito grande, né? Pequeno sou eu. Ah, eu fiz uma, do tamanho de, acho que tá 9 por 9. Mas aí, ó, fiz o cabinho dela. Tentei fazer no formato, eu não acho que ficou tão no formato, mas, né? Quando você ver o meu, você vai achar o seu bonito. Então, eu posso remover o seu? Pode. 3, 2, 1 e... Removido! Ah, não ficou de tão mal, não. Só tá parecendo uma cereja. Mas ficou de tão bom. Aqui, ó, rapaziada, pra vocês falarem que eu não tô roubando, ó, eu parei o tempo aqui, ó, 7 minutos e 4, pra depois não falar que teve roubalheira. Ah, você tentou colocar uns brilhinhos na sua. É, mas aí, esses brilhinhos faltam 20 segundos, aí tava lá e outra... É, bom, agora, rapaziada, tá as duas aí na tela. E se você acha que a minha ganhou, você comenta Diamond e João, ou se você acha que a do Nicolas ganhou, comenta Diamond e Nicolas. E agora, nós teremos 7 minutos. Vou passar aqui pra frente, Nicolas, você passa pro outro lado ali. E a gente vai começar a fruta do gelo, tá certo? Eu acho que vai ser bom. Então a gente pode... Ó, dessa vez eu posso colocar? Que, ó, vamos fazer assim. Pega os blocos aí que tu quer usar, já. Vamos fazer assim, pra poder dar tempo. E quando falar já, quando falar já, vai tá valendo. Pode ser? Beleza, calma-se, calma-se, calma-se. Não, tô calma, tô calma, tô respirando, tô aqui. Posso falar? Pode. Vai, 3, 2, 1 e valendo. Vamos lá, vamos lá, Joãozinho. Cara, eu vou fazer nesse daqui. Ai, meu Deus! O Nicolas já está trarrardando junto igual a mim. Isso aí, Nicolas. Cara, eu não tô gostando da cor, mas eu vou deixar assim. 3, 6, 7, 8, 9. Eu tô fazendo com 10 também, sabia? Olha só, gente. Acabou que deu um problema aqui na gravação. Mas assim, a gente vai continuar o timer de onde tava. E Nicolas ainda tem 4 minutos e 40 segundos, tá certo? Eu tirei os shaders aqui porque tava dando um probleminha. Então o jogo ficou um pouquinho mais... Mais feio igual eu, mas não tem problema não. Não, o importante é o que importa, não é mesmo, senhor Nicolau? Não, pode continuar? Pode, ué, já falei. Tá, 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 tá. Já vou ganhar, prepara pra sua derrota. Essa daqui é meu. A do gelo você vai levar pra casa? Vou, seu vitorioso. Tá, eu tô tentando utilizar das minhas artimanhas aqui. E agora chegou o momento da gente finalmente fazer, né? As maracutaia. Tá. E aí é a nossa hora de brilhar. Relaxa, não, senhor. Eu tô relaxado. Que bom. Não. Agora a pergunta é, você está relaxado? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O que lhe aflinge, meu amigo? A derrota. Não tenha medos, não tenha medos. Ah, pois eu tenho vários. Tá, vamos só ver se isso aqui que eu tô fazendo vai ter sentido ou se vai ficar, tipo, muito golpe. Relaxa. Pode fazer de qualquer jeito. O pessoal é indicado pra encostar, com toda certeza. Não, isso aqui é uma competição. Se eu fizer de qualquer jeito, eu vou perder pra você. Não, não, Junzinho. Ah, então sua estratégia é me boicotar, é isso? Eu? É. A luna contra o meu nome, Junzinho. Cara, e tipo assim, isso que é engraçado, porque por mais que a gente fale assim, nossa, eu vou fazer igual. Não dá pra fazer igual. Só se, tipo assim, a gente fizesse algo, tipo, muito grande. Tipo, muito grande mesmo. E coloca grande nisso. Ó, e ó, Nicolas, dois minutos e doze, viu? Sério? Aham. Ih, tá feio. Tá feio. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Segura, moção. Vai dar tempo sim, confia em seu potencial, Nicolas. Agora é a única hora do seu dia em que você ai de brilhar. Não. Vou até fazer, vou fazer até o quiche aqui comendo ela. Caraca. Tô brincando, tô brincando. Cara, demora muito tempo pra você continuar parede. Ah, por isso que tem um machadinho, né? Ai, eu não sei mexer com esses negócios, não. Aí, aí, já passou da hora de você aprender. Isso porque já teve oportunidade, hein? Ah, oportunidade nunca falta. Só falta só a famosa pediça, né? Só falta coragem. Pô, acho que se eu tivesse mais meia hora, eu ficaria legal. Tudo isso? Você tá bem? Ah, a minha, a minha, a minha já tá legal, né? Isso. O papai, a gente tem que ter confiança das coisas que a gente faz. Eu tô tendo a minha. Tá. Não, ficou feio, ficou feio. Refaz, ó, Nicolas, 19 segundos. Segundo. Você vai só mostrar um lado, viu? Como assim, só... Não, é a fruta inteira. Não, você vai ter que mostrar só um lado. Ah, ficou desproporcional ainda. É, Nicolas. Acabou! Ah, não dá pra mostrar o barulho, mas acabou. Acabou, 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 acabou. E olha, deixa eu dar um confere isso aqui na minha, porque olha, eu não... Nossa senhora, ficou meio confuso. Eu perdi, eu perdi. Não tem como. Tá, vem cá, Nicolas. Vem cá ver a minha primeiro. Vem cá, pra você ver a minha. Vem cá, vem cá. Vem cá. Uh, ficou da hora, ganhou do meu. Ganhou. Então, aí eu não sei se ficou meio confuso, porque é muito gelo. É, mas... Bom, quando você vê o meu, você vai falar, que fruta é essa? Nem tem no jogo. Ah, eu não sei se você viu, mas tipo, eu tentei... Eu fiz a base dela de gelo, coloquei aqueles gelos que tem em volta. Fiz um pouco de gelo no chão. Eu tentei fazer mais ou menos isso com o bloco, mas... Não deu muito certo, não. Tá, então agora eu estou selecionando a parede. E no 3 eu irei removê-la. Então, 3, 2, 1 e pei. Falei no 3, mas tirei no pei. Não, olha pro outro lado. Olha pro outro lado. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem aqui onde eu estou. Tenha dó de mim. Vem aqui. Olha bem nesse ângulo que eu estou. Bem nesse ângulo. Ele não terminou, tadinho. A ideia dele foi parecida da minha, né? Tá aqui. Então, as duas, né? E se você acha, né, que tipo assim, a minha Ice ganhou comentar a Ice do João e se você acha que a Ice do Nicolas ganhou comentar a Ice do Nicolas, você pode pegar e comentar as duas. Então, tipo assim, ah, a Diamond do João ganhou e a Ice do Nicolas. Enfim, aí vocês escolhem. Vou deixar agora aqui todas pra vocês verem de uma vez só pra dar aquela última, né, e conferida. E assim, né, se rolar um empate, a gente pode desempatar, né, não é mesmo, cara o Nicoléo? Podemos? Eu acho que tem um empate. E olha... Nossa, por um segundo eu achei que eram as mesmas frutas que tinha bugado. E bom, gente... Nossa, mas as duas frutas é bem parecida. Então aqui, ó, estão todas as frutas. Vocês podem ver lá a Diamond do Nicolas, a minha Diamond, a minha Ice. Enfim, rapaziada, é isso. Tamo junto. Tchau.